Música 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 Vamos brincar? Vamos! Música Essa batida ficou boa Olha aquela borboleta Música 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 E morreu Música Você me derruba! Música 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 Ele tá chorando Ei, 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 ei Por que tu tá chorando? A menina brigou Tua amiga brigou contigo E por que ela brigou? Por que ela brigou? Eu vou atrás da amiga dele Pra ver o que aconteceu, né? Aconteceu, né? Aconteceu, né? Vou deixar pra minha mãe Melhor ir lá Opa, acho que eu achei uma menina chorando Ei, 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 ei Por que você tá chorando? E não tem nem lágrimas Porque o menino me empurrou Que menino? Davi Ah, então eu vi ele Ele era seu amigo, não era? Era, mas não é mal Por quê? Porque ele me empurrou Mas foi sem querer Não foi Foi sim Você não viu nada nos abdicados Mas eu encontrei ele E ele me falou tudinho Mentira, ele não falou nada não Foi sim Ele tá mentindo Então por que você não pede desculpa pra ele? Porque foi ele que me empurrou Mas tem que pedir desculpa Ele que veio pedir desculpa Por que você não pede desculpa novo? Então tá Vou pedir desculpa pra ele Então vamos procurar ele Vamos procurar ele Eu vi ele lá em cima Então vamos ver se ele tá lá em cima mesmo Ah, vai, vai Ah, vai, vai Ah, vai, vai Ah, vai, vai O que é isso? Ele tava aqui Ele? Peraí, ele deve ser sumido Ele pode subir Será que é mágica? Não sei, ele tava aqui Não, não, não Será que ele se escondeu? Você tá escondendo? Não, ele tava aqui Então vou procurar ele Será que ele virou uma formiga? Olha, tem um monte de formiga Não, você é burro, cara Que loucura Duas horas depois Davi Ela quer pedir desculpa a você Davi Eu quero que ele vira uma formiga Tá usando muito a imaginação, né? É, tá parecido, eu já não uso Davi 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 E então, depois de muito tempo procurando Davi Eles encontraram e pediram desculpa um para o outro Aliás, todo mundo viu que Mirella tropeçou na pedra E não foi Davi que empurrou ela Bota o replay aí pra gente ver Me desculpa Me desculpa Tá desculpado Agora é salgadinha meu Me dei mal Tchau Tchau Isso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti